Abertura 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 O movimento está lutando por 20 centavos. É muito mais do que isso. Um país que está precisando acabar com a desigualdade, não só financeira, mas uma desigualdade de poder, onde poucos têm muito poder e uma grande imensidão não tem poder nenhum. Então é para isso, muito mais do que qualquer coisa. É uma luta por igualdade em todos os sentidos da palavra.